Como criar um sistema para lojas utilizando o Excel com banco de dados Axis. Essa é a nossa 40ª aula e na aula de hoje é de fundamental importância. Você vai aprender como está criando a tabela de vendas e vamos criar também a tabela forma de pagamento. Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixa o seu gostei e fica comigo até o final. Eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital parceiro nosso está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com código promocional. Vamos entender o objetivo da aula de hoje. Então vou logar aqui no sistema, passando o usuário e senha, clique em login e vamos aqui na tela de vendas. Então nesse momento eu tenho apenas essa combo box, onde mostra aqui o nome dos vendedores. Isso daqui você já aprendeu em aulas passadas. Então o meu foco na aula de hoje será criar as tabelas e configurá-las. Então vamos aqui no nosso banco de dados. Então se você observar, os projetos que eu estou desenvolvendo estão separados individualmente por aula. E você que é apoiador do canal tem acesso a todos esses arquivos referentes ao meio do seu apoio. E se você que está me assistindo agora ainda não é apoiador e quer ter acesso a esses arquivos, é um valor simbólico. E aqui na descrição desse vídeo tem um link bem explicadinho como é que funciona para ser um apoiador do canal. Valor super simbólico. E você tem suporte às dúvidas referentes aos nossos conteúdos pelo nosso grupo no WhatsApp. Então venha, você também se é apoiador do nosso canal. Então o que eu vou fazer aqui? Observe, eu estou aqui na aula de número 40. Vamos acessar o nosso BD Logica, o nosso banco de dados. Vou passar aqui a senha, 1, 2, 3, clico em login. E ok, perdão. Aqui se observarmos, nesse momento eu tenho a TBL Cliente, TBL Fornecedor, TBL Produto, TBL User e TBL Vendedor. Eu não tenho a TBL Vendas e nem a TBL Forma de Pagamento. Vamos criar essas duas tabelas. Então a primeira tabela será a seguinte. Vou clicar aqui em Criar, Tabelas, vou clicar aqui em Salvar, vou chamar ela de TBL Underline Forma Pagamento. Dá aqui um ok, vou clicar sobre ela, Moda Exato. Então o campo será aquela numeração automática, aquela numeração que o próprio Axis se encarrega de criar aquele ID que não se repete. Então vai ser ID Forma Pagamento. Aqui eu vou passar a Forma Pagamento. No caso será texto. Então, nessa tabela tem apenas dois campos. O ID Forma Pagamento e Forma Pagamento. Muita atenção com esse carinha aqui. Então vamos lá. Vou salvar o que fizemos até aqui, vou clicar em Criar, vou criar mais uma tabela. Vou clicar sobre ela, salvar e vamos chamar ela de TBL Underline Vendas. No plural, Vendas. Dá aqui um ok. Vou clicar sobre ela. Moda Exato. E agora, vou passar aqui o ID Venda. Ele também será a numeração automática, aquela numeração que não se repete. E muita atenção, agora eu vou passar campos em comuns. Então, essa tabela vai ter campos em comuns com outras tabelas. Então, um campo em comuns será o meu ID Vendedor. Então, nada mais é do que eu vou puxar aqui o ID do Vendedor. Da nossa tabela. Observe, ó. TBL Vendedor. Então, aqui será número. Aqui eu vou passar o ID Produto. Que nada mais é do que esse ID Produto. Obviamente, eu encontro também na TBL Produto. Vou configurar como número. Agora eu vou passar o ID Forma Pagamento. Também vou configurar como número. Então, se você reparar, que já tem três campos que tem em outras três tabelas. Aguente-se, como é que você vai fazer para quando exibir os dados, mostrar o número do Vendedor, a descrição do produto, a descrição da forma de pagamento. Aí, a gente vai fazer o InerJoy. Vamos pegar dados e cruzar entre tabelas para exibir as informações que a gente quer realmente exibir. Então, o que eu vou fazer agora? Vou passar agora campos realmente que são pertencentes apenas a essa tabela. Então, a quantidade. Aqui eu vou configurar como número. Vou passar aqui o valor. Vou configurar como moeda. E aqui o campo data venda. E vou configurar como data. A princípio, serão esses campos que eu vou estar trabalhando. Como esse aqui é o primeiro projeto que eu estou desenvolvendo, utilizando o Excel com o Banco de Dados Axis, que eu estou me aprofundando mais, eu não vou partir para uma parte mais avançada. Por exemplo, comissões, outras coisas a mais. Então, primeiro vamos criar aqui um alicerce de um projeto, e depois a gente pode ir melhorando em projetos futuros. Então, eu vou salvar o que fizemos até aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. Só para finalizar essa aula, vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu acessar aqui o meu form. Desvedor, Visual Basic. Exibir aqui o meu Project Explorer. Vamos aqui em FM principal. Vou copiar essa combo box e essa label. Vou colar aqui abaixo. Aqui vai ser, deixa eu só aumentar aqui a área deste. Aqui vai ser a forma pagamento. Vou aproveitar e copiar esse nome. Selecionar essa combo box, propriedades. Aqui vai ser a minha CMB. Vou colocar aquele nome que eu havia copiado. Vou só apagar esse espaçamento entre forma e apagamento. Observe. Então, por enquanto, se você reparar, ela nada vai fazer. Deixa eu só exibir antes. E a gente configurar mesmo. Então, se eu vir aqui, há um detalhe. Vou voltar aqui e não funciona. Então, ela fica um pouquinho chata. Eu tenho que fechar o form para ir para a outra tela. Então, rapidamente. Deixa eu só vir aqui. Nesse voltar. Então, voltar. O que ele faz? Quando eu clico nele, ele vai para a minha tela inicial. Então, lembre-se. Esses cabeçalhos aqui do controle multipédio inicia em zero. Então, esse é o item zero. Este é o item um. Este é o dois. Este é o três. Quatro. Cinco. A tela inicial é a sexta. E o fornecedor o set. Então, eu vou passar aqui o valor seis. Para que eu possa ir para a tela inicial. Então, aqui. Mi.multipédio. Um ponto velho. Igual a seis. Então, vamos lá. Né? Eu vou passar aqui assim. Um, dois, três. Clica em login. Se eu vir aqui em produto. Se eu clicar em voltar. Eu volto para a minha tela inicial. Bom. Agora, eu estou aqui em vendas. Então, por enquanto, essa combo box nada faz. E essa aqui já faz alguma coisa. Então, vamos fazer o seguinte. Vou vir aqui na tela vendas. Vou dar um duplo clique aqui na área do form. Eu estou dentro do evento Int-Alize. Se você observar. Aqui tem a rotina que carrega o fornecedor. Que é exatamente. Aquela combo box que eu lhe mostrei lá. O nome dos fornecedores. Então, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu aproveitar essa rotina. Que já está aqui. Vamos copiar. Vamos colocar aqui abaixo. E o meu trabalho será apenas aqui. Carregar. Forma. Pagamento. E aqui, obviamente, eu vou fazer as configurações necessárias. Aqui, por exemplo. Eu quero ver a minha TBL. Forma. Pagamento. Observe que eu... Observe aqui. Que eu posso, obviamente, estar ordenando, né? Eu posso vir aqui, ó. Order. Vai. Informar o nome do meu campo. Do lado tem um campo chamado forma pagamento. Então, aqui eu não vou especificar se eu quero de A a Z ou de Z. Ah, então, por padrão, ele vai sempre ordenado do menor para o maior. O ascend. De A a Z. Aqui, obviamente, eu vou trocar para o nome da minha combo box. E ponto CMB. Forma pagamento. Aqui, porque é que consulta entre pares número 1. Só para recapitular. Vamos aqui em forma pagamento. Essa primeira coluna, o valor atribuído dela é o valor 0. A segunda coluna, o valor atribuído dela é o valor 1. Então, lá entre pares número 1, eu estou me referindo a esta segunda coluna. Então, vamos voltar. E eu acredito que basicamente é isso. Deixa eu só copiar o nome da minha rotina. Para que eu possa chamar a mesma. E eu vou colar aqui, ó. Então, quando eu clico, quando eu inicializo o fórmula, o form já inicializa a minha forma pagamento. Lá naquela combo box. Então, vamos lá. A tabela TBL forma pagamento foi bloqueada assim. Isso aqui é até interessante que aconteça. Até para que você deixe familiarizado. Observe que aqui eu estou no modo design de ambas as tabelas. Então, quando eu estiver dessa forma, vai dar conflito com o projeto. Então, vamos fechá-la. Eu posso estar no modo exibição de folha de dados. Que é esse modo aqui, ó. De envio, de recebimento de dados. Mas eu não posso estar no modo design. Se eu estiver nesse modo e eu tentar executar o projeto da conflito, ó. Então, vamos lá. Por isso que deu aquele erro. Né? Eu vou passar aqui assim, 1, 2, 3. Clique em login. Vamos aqui na tela vendas. Aqui já estava funcionando. Aqui está o nome do vendedor, mas se eu não me engano aqui é o fornecedor. Então, aqui depois a gente configura para a forma correta. E aqui a forma de pagamento. Assim. Ainda não carrega nada, porque a minha tabela está vazia. Eu não vou criar uma telazinha para cadastro das formas de pagamento. Até porque são poucas, acredito eu, né? Mas você pode estar criando o seu sistema, porque você já aprendeu nesse projeto. A gente está salvando. A gente está editando, atualizando, excluindo. Então, se você quiser, você pode criar no seu projetozinho uma telazinha para que a pessoa que contratou o seu serviço, que está utilizando o seu sistema, possa cadastrar as formas de pagamento dela. Mas o que eu vou fazer de forma manual, diretamente aqui na nossa tabela? TBL, forma de pagamento. Aqui eu vou simplesmente passar o dinheiro. Vou passar aqui o Pix. Cartão de crédito. Eu vou colocar aqui o fiado. Para que a gente possa ter várias opções. E aí você pode cadastrar mais opções, se você desejar. Então, aqui não é problema. Eu estou no modo de exibição de dados. O problema dá conflito quando eu estou no modo design. Então, posso manter aqui aberto. Então, vamos lá. Vou executar. Nel. Vou passar aqui a senha. Só para validar se está funcionando. Vamos aqui em vendas. E agora assim, funcionando perfeitamente. Então, na próxima aula, você não perca, a gente vai estar aqui provavelmente criando os campos e fazendo configurações para que a gente possa começar as nossas vendas. Então, para que esse projeto possa ter continuidade, eu preciso muito do seu like. É o seu like que vai me dizer se você quer cortar desse projeto. Então, deixa o seu like e comente aqui se você tem sugestões. Aí a gente pode até aplicar em um próximo projeto. Porque a ideia é que a gente já possa finalizar de uma forma básica. Para depois a gente iniciar um outro projeto de forma mais avançada. Então, eu lhe convido, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, faça como esse novo inscrito. Esses dois novos inscritos. Então, se inscreva agora e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.